Abertura Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito Eu não estou mentindo É isso mesmo Você pega R$500 e paga R$550 no cartão de crédito São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes Não perca tempo Faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias No centro da capital Ou ligue no número 98211-8709 E você que mora no interior e está se perguntando Luiz, como é que eu faço para fazer meu empréstimo? Você vai fazer pelo WhatsApp aqui No número 99350-5931 E se quiser mais informações Ligue para o nosso saque 0800-006-0043 Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas Sem burocracia E tem seu dinheiro na hora Onde? Na Goldcred A melhor empresa de empréstimos de Manaus É isso mesmo, meu povo E como o Valdir falou antes de entrarmos no intervalo Olha só Nós vamos dar essa notícia De um PM que é suspeito De tentar extorquir comerciante No bairro do Alvorada Confira com o Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Com imagens de Vinicius Modesto Reportados de Vanderlei Modesto O programa Namira Está chegando aqui na rua J No bairro do Alvorada Precisamente no bar da Dinah O número 376 E segundo informações Da própria Dinah Um policial Que não é a polícia militar Não é a corporação da polícia militar É apenas um caso isolado Um tenente da polícia militar E está tentando extorquir ela E ela vai relatar para a gente agora Para você que está assistindo o programa Namira O que está acontecendo Dinah Quem é o tenente? Jorge Matheus Jorge Matheus Sim Ele está extorquirindo? Ele chegou comigo E disse que só eu queria ganhar Como é que só você queria ganhar? Eu não entendi o proximamente dele E eu perguntei a ele Por que? O que que ele tinha contra mim? Ele disse E tentou responder Para mim de novo Que só eu queria ganhar Por que? Ele pratica extorsão Aqui na Alvorada? Olha Que todos os donos de bares Que não tem alvará Eu não sei Eu não posso responder Eu dou um dinheiro para ele Que ele Dá um dinheiro para ele E como é que foi a situação aqui? Ele chegou no seu bar? Como é que foi? Ele chegou Ele não procurou o responsável pelo bar Ele não falou com ninguém Ele simplesmente parou Chegou Mandou parar o som Pegou o microfone E deu cinco minutos Para o povo sair Cinco minutos Sem dar uma explicação Uma justificativa Quanto foi que ele pediu? Não, ele não deu valores Só que ele referiu Que só eu quero ganhar Porque todo mundo paga E eu não pago E eu não pago polícia Eu não vou pagar E não vou me calar E não vou aceitar Porque eu pago o meu imposto E ele disse Que esse alvará não serve Então a prefeitura tem que também Você tem toda a documentação? Tenho Você quer que eu a mostre? Que é meu alvará Está em dias É meu alvará Que está em dias É o lançamento do bar, né? Que a gente tira Esse aqui é do meio ambiente Que é de som E esse aqui é da devisa Né? A vigilância sanitária São os meus três alvará Tudo em dias? Tudo em dias Entendeu? Agora eu perguntei dele Qual era o motivo De ele fazer isso Qual era o motivo O que ele tinha contra mim O que ele tem contra mim Me chamou de traficante Eu quero que ele prove Se eu sou traficante Você está disposta A ir até as últimas consequências? Sim, vou Porque eu não vou aceitar O que ele fez com os senhores O que ele fez com as senhoras E a gente não admite Que isso é o meu público Nós vamos até A décima sequência Que fica aqui próximo Falar com o comandante Do tenente Para saber Qual é o procedimento Da polícia Com relação a isso Diante dessa situação Um caso isolado Eu volto a repetir Não é a polícia militar É um caso De a proprietária de um bar Que está acusando Um tenente Da polícia militar De estar praticando O crime de situação Essa situação Quem vai ver É a conjuntoria Quem vai ver isso É a justiça Ela acusa O tenente Não foi localizado Para dar o parecer dele Mas eu estou aqui Ao lado do comandante Major Essa situação Chegou ao seu conhecimento? Não Chegou ao meu conhecimento Por meio de você Informando que Que a comerciante Está sofrendo Algum tipo de assédio Por parte do tenente E vou fazer Preliminarmente O que a gente costuma fazer Vou conversar com o oficial Conversar com também A pessoa que está acusando Para poder a gente esclarecer E a gente tem que primeiro Analisar as partes a fundo Para saber do que realmente se trata Agora nós estamos chegando Aqui na Zona Norte de Manaus Onde tem a corrigidoria Da polícia militar E aqui está a Dinah Que veio fazer a denúncia Você vai protocolar essa denúncia Aqui na corrigidoria? Vou protocolar essa denúncia Na corrigidoria Diante da situação Da comerciante de Náuz Da Silva Nós estamos aqui Com o corrigidor da polícia militar Hidelberto Barros Agora corrigidor De outurnamente O senhor recebe Essas Denúncias Como é que a pessoa Deve proceder Ela está agindo De maneira correta Como é que a pessoa Deve chegar até a corrigidoria? Bem Houve alguma ocorrência Com o policial militar De serviço ou não Os canais competentes Para que o cidadão Possa denunciar São a corrigidoria Aqui em geral E tem a corrigidoria Auxiliar da polícia militar Temos também A diretoria de disciplina Junto ao comando geral Da polícia militar E também temos A ouvidoria Da secretaria de segurança Esses órgãos Podem receber as denúncias Com os policiais militares No caso concreto Aqui da dona Dinah Ela veio fazer aqui Uma queixa contra a guarnição Da polícia Esse fato será registrado Aqui na corrigidoria Será designado um oficial Para fazer uma sindicância Para também ver a versão Dos policiais militares E ao final Fazer um juízo de valor Muito obrigado ao coronel Muito obrigado a Dinah E queremos informar Que o programa Na mira O SBT Tem transparência Responsabilidade Jornalismo Verdade As imagens de Vinícius Modesto A reportagem de Vanderlei Modesto Somos do Zapato Azul Para o programa Na mira Obrigado Vanderlei Modesto Homem do Zapato Azul Olha só Nós vamos ficar de olho Nessa história Vamos ficar de olho Nesta senhora Que estava trabalhando Normalmente a dona Dinah Como um todo trabalhador Abrindo seu negócio Para faturar o seu dinheirinho Para ter o seu lucro Ela não estava brincando Ela estava trabalhando Com todas as licenças possíveis Para exercer ali As suas atividades Agora Tenente Jorge Mateus Nós vamos ficar acompanhando Aqui o programa Está aberto Para o senhor Querer dar uma resposta Aqui Se o senhor quer falar Venha ter um programa Na mira Nós vamos abrir um espaço Mas lembrando Que este caso É um caso isolado Não é a polícia militar Não é a corporação É um caso isolado De um tenente Que se confirmar Essas suspeitas Estava agindo de má fé Estava agindo de má fé Ninguém pode chegar Acusando as pessoas Dizendo que é traficante Dizendo que tem relacionamento Com o tráfico de drogas Se não tem como provar Se não tem como provar Não tem como acusar Né Agora cabe a polícia Realmente procurar Este cidadão Né E realmente ver O que aconteceu O que aconteceu Mas ela foi lá Fez o trabalho dela Foi até a corrigidoria Fez a denúncia Mostrou os documentos O alvará de funcionamento Que ela tem ali A autorização Para exercer Seu trabalho E mostrou a insatisfação O desprezo Com a forma Que ela foi abordada A pessoa Você está lá Com o seu negócio aberto Seus clientes ali De repente O camarada chegar Abaixa o som Acabou a brincadeira aqui Expulsar todo mundo Você perde a credibilidade Perde os clientes E perde o dinheiro Que precisa Perde o dinheiro Que precisa Para sustentar a família Para se sustentar Pode ir Vem cá meu amigo Pode ir também Que é um cara Que não concorda Com esse tipo de ação Pode ir infelizmente Um caso né Que vale ressaltar É um caso isolado Que não é corporação Mas que querendo ou não Acaba tirando a credibilidade Que a polícia Tanto quer conquistar Todos os dias Com um cidadão de bem Exatamente Luiz Mas como tu falaste aí Não vai manchar A instituição Que é a polícia militar Enquanto eu vou comentar aqui Diretor Eu acharia que votasse A voz A entrevista Com a mulher Com a dona Denalva Vota pra mim Por favor Então quero dizer o seguinte Ela mais que é certa Ela está trabalhando Está toda legalizada Está amparada lá Por todas as secretarias Que lhe permite A trabalhar ali no seu bar Então tenente Você teve a oportunidade De se manifestar Teve a oportunidade O Vanderlei esteve atrás de você O Vanderlei esteve atrás de você Você não quis Estivemos lá na delegacia Lá na décima Cicom Você também não quis falar Então faz o seguinte Qualquer coisa que acontecer Com essa senhora aí Nós vamos atrás de ti Nós vamos atrás de ti Eu quero que volte Quero que volte as imagens Tá por favor Tá por favor Então quero dizer o seguinte A senhora está certa Libera aí Libera aí Jorge Matheus Jorge Matheus Sim Ele está nestorquindo Ele chegou comigo E disse que só eu queria ganhar Como é que só você queria ganhar? Eu não entendi o aproximamento dele E eu perguntei a ele Por que O que que ele tinha contra mim? Ele disse E tentou responder Ele deu pra mim de novo Que só eu queria ganhar Por que? Ele pratica a extorsão aqui na Alvarada? Olha Que todos os donos de bares Que não tem Alvará Eu não sei Não posso responder Eu dou um dinheiro pra ele Que ele Dá um dinheiro pra ele E como é que foi a situação aqui? Ele chegou no seu bar? Como é que foi? Ele chegou Ele não procurou o responsável pelo bar Ele não falou com ninguém Ele simplesmente parou Chegou Mandou parar o som Pegou o microfone E deu cinco minutos O povo sair Cinco minutos Sem dar uma explicação Uma justificativa E quanto foi que ele pediu? Não, ele não deu valores Só que ele referiu Que só eu quero ganhar Porque todo mundo paga E eu não pago E eu não pago polícia Eu não vou pagar E não vou me calar E não vou aceitar Porque eu pago o meu imposto E ele disse que Alvará Não serve Então a senhora quer ganhar? É porque só ele está trabalhando E ele tem que ganhar É lá É o governo do estado Somos nós Com nossos impostos Que pagamos você, tenente Não vai cobrar ninguém, não E nenhum outro comerciante E se tiver mais algum comerciante Como ela mesma Citou aí, meu amigo Que foi extorquido também Por esse vagabundo Desse tenente Já vou começar assim Não quis se defender Não quis se manifestar Então é vagabundo, sim Tá? O fato de tu trabalhar Usar a nossa farda E pro Se próprio Não concorda O Namira não concorda E quero dizer o seguinte Dona de Nova Parabéns pela sua coragem Parabéns pela sua atitude E que muitas vítimas Conforme a senhora aí Também tem que tomar Essa mesma atitude Que nós O Namira Que vamos estar acompanhando Nós nos solidariz Solidarizamos Com a sua situação Não só eu Não só o Luiz Mas todo o programa Aqui A nossa emissora A nossa emissora Então meu amigo Se você realmente Fez isso Pare Pare Vai trabalhar Em prol do cidadão De bem Você tem que chegar lá Se ela é Traficante Como você falou Como ela relatou aí É só você Prendê-la Tá traficando Tá vendendo Prende flagrante Vai lá Faça o seu trabalho Você não tem que chegar lá E falar que ela é traficante Não Você tem que fazer o trabalho É prender É pra isso que você é pago Tá Temos comercial agora O que é que nós temos Depois do comercial Então nós saímos daí Parentins aqui Quantas matérias tem de parentins Só uma Como sempre né Então já já Nós temos o Tadeu de Souza Aqui na telinha Meu amigo Agora eu vou falar Igual o Luiz fala Bem demorado Da ilha Tupinambarana Então nós saímos daí É já já nós voltamos Vamos 107-11-22 You're getting 803-100 Dangerous